Olá galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a instalar uma super central de emulação para o seu Nintendo Wii. Isso mesmo pessoal, essa central ela abriga uma pancada de emuladores em car só, permitindo que você jogue todos os seus jogos com maior conforto e tranquilidade. Ou seja, pra você aí que tá com o seu Nintendo Wii parado, que você só consegue, por exemplo, jogar jogo de Nintendo Wii, jogo de GameCube no máximo, usando aquele Nintendo Wii, utilizando USB Loader, eu vou estar ensinando a vocês a instalar uma central chamada Wii Flow que permite vocês a colocar todos os emuladores em um lugar só. Já vai vir com todos os emuladores e milhares de jogos instalados. Como vocês podem ver aí no vídeo pessoal, tem vários emuladores com uma pancada de jogo pra você jogar. E o melhor pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a ligar o seu Nintendo Wii já com o Wii Flow aberto. Pessoal, vai abrir direto o Wii Flow, você não vai precisar clicar em imagem nenhuma, nem entrar no Homebrew Channel. Você vai ligar o seu Nintendo Wii e já vai aparecer direto o Wii Flow carregadinho, bonitinho, pra você jogar todos os jogos que você tenha instalado. Beleza pessoal? Então o vídeo tá bem completo, eu vou estar ensinando tudo aqui passo a passo pra vocês. Vou estar ensinando várias formas de você abrir esse Wii Flow aqui e como instalar no seu Nintendo Wii, beleza pessoal? Então já vai deixando o seu like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, ativando para não perder nenhuma novidade, me seguindo no Instagram, arroba Luísa Consumidor. Beleza pessoal? Não se esqueçam do nosso grupo do WhatsApp, link na descrição. Lá eu posso estar tirando todas as dúvidas que você tiver. Eu ou outros inscritos também, você pode também estar ajudando outros inscritos, criando essa comunidade, aumentando mais essa comunidade de gamers aí, nesse Brasilzão. Valeu pessoal, então bora pro vídeo? E bom pessoal, estamos aqui primeiro no computador, que a gente vai começar, é claro, por ele, né? E vamos lá, do que a gente vai precisar aqui do nosso Nintendo Wii pra te fazer essa instalação? Em primeiro lugar, vocês vão precisar de um cartão de 16GB, beleza pessoal? No mínimo, 16GB, não pode ser menor que isso. Por que Luís? Porque essa mega central de emulação, ela tem mais de 14GB, se não me engano. Então você vai precisar de um cartão de pelo menos 16GB para fazer essa instalação. Menos que isso, não dá certo. 16GB pra cima, você pode fazer a instalação. Claro que vocês também vão precisar do seu Nintendo Wii tripulado, né? O seu Nintendo Wii já mexidinho pra você poder jogar seus joguinhos nele com mais tranquilidade, entendeu? E nesse vídeo aqui, eu não vou estar ensinando isso, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Bom, basicamente, vocês vão precisar disso. É claro, se você já tiver um pendrive ou um HD em que você coloca seus jogos, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui, em específico, no seu cartão SD, vai ser onde você vai passar todos esses arquivos, vamos lá? E todos os arquivos, pessoal, eles estão aqui, tá? Vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, o link pra você baixar todos esses arquivos aqui pra você jogar no seu cartão SD, beleza? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão selecionar tudo, vocês podem selecionar com o mouse de vocês, ou vocês podem apertar Ctrl A. Ó, ele vai selecionar tudo. Aí vocês vêm aqui no seu cartãozinho SD, no caso, esse aqui de 16 GB que eu tô utilizando, e aqui vocês vão colar, tá bom? Como vocês podem ver, eu já transferi tudo, por quê? Vai demorar um pouquinho, são mais ou menos 10 a 14 GB aí que você vai ficar transferindo o seu cartão SD, pode demorar aí um pouquinho. Então você deixa transferindo com calma e vai fazer outra coisa, beleza? Terminou aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nesse pendrivezinho, vão botar o botão direito em cima dele, e vão clicar em Ejetar. Clicou em Ejetar, você já pode estar tirando o cartão SD no seu montador, e passando para o seu Nintendo Wii, que a gente agora vai fazer nas configurações do Nintendo Wii, beleza? Outinho, pessoal, fiz aqui a transferência dos arquivos para o cartão SD, agora você vai espetar o seu cartão SD no seu Nintendo Wii, beleza? Lembrando que é o seguinte, pessoal, essa central de emulação só vai funcionar se você passar para um cartão SD de, no mínimo, 16 GB, tá bom? Então, não vai funcionar nem em pendrives ou em HDs externos, não vai funcionar, pessoal, só vai funcionar em cartão SD de 16 GB, ok? Beleza, agora, pessoal, eu vou estar ensinando para vocês mais duas coisinhas aqui para você estar abrindo o seu Wii Flow. O primeiro eu vou estar ensinando a vocês a abrir esse canal, a instalar esse canal aqui do Wii Flow, ó. Lembrando que os créditos para essa central de emulação vai para o Gilberto Leal 91, ok? Então, eu vou estar ensinando a vocês a instalar esse canal aqui e também eu vou estar ensinando a vocês a ligar o seu Nintendo Wii e já abrir direto o Wii Flow, pessoal. Já vai abrir direto o Wii Flow sem que você precise abrir o menu aqui e ir para o Wii Flow. Você vai ligar o seu Nintendo Wii e ele já vai ser tipo uma TV Box, uma Raspberry que já liga direto na central de emulação. Então, vou tornar o seu Nintendo Wii da mesma forma e quando eu abrir o Wii Flow, pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a configurar o Wii Flow para você não ter nenhum problema com ele, ok? Então, fica aí e vê o vídeo completo. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em The Homebrew Channel. Aqui no The Homebrew Channel tem que aparecer os arquivos do seu cartão SD, que são esses aí que vocês estão vendo, tá? Se não aparecer para vocês, ficar só as bolinhas subindo ali, vocês vão apertar o botão número 1 e vão selecionar Internal SD Slot, tá ok? Aí vão dar OK. Aí vai carregar aqui todos os arquivos do seu cartão SD. Se mesmo assim não funcionar, o seu cartão SD provavelmente é falso, tá? Não vai funcionar, não adianta nem você ir nos comentários e falar lá, não funcionou, não sei por que não está funcionando. O seu cartão SD possivelmente é falso, ok? O que vocês vão fazer aqui agora? A gente vai procurar o Ad Manager, tá? O que é seu Ad Manager? Aqui, ó. Tá aqui o Ad Manager, vamos dar load. Luiz, o que é o Ad Manager? Pessoal, o Ad Manager ele é um programa que vai permitir a gente instalar aquele canal lá que vocês viram lá que eu dei os créditos para o Gilberto Leal 91 que criou, né? Essa central de emulação. A gente vai fazer o seguinte, vai apertar o A. Vai apertar o A mais uma vez. E vamos procurar a pasta Wad, ó. Vou descer aqui, ó. Pasta Wad. Vamos ter esses dois canais aqui que é o Blue e o Dark, tá? Isso aqui, pessoal, é só a cor do canal lá na frente. Vocês viram que o meu é azul? Então, eu vou clicar aqui em azul. Vão ter essas três opções aqui. Vocês podem também estar utilizando o canal do SVLoader GX caso vocês tenham aí do CFG. Eu vou estar utilizando aqui o que é o nosso caso aqui, o eFlow, tá? Vou clicar aqui com o A e vou apertar A mais uma vez. Ele vai estar instalando agora. Prontinho, pessoal. Fez a instalação. Vocês vão apertar qualquer botão. Vão apertar B e vão apertar a teclinha Home. Prontinho, ó. Se você voltar aqui pro seu menu, você vai ver aí esse canal aqui que eu mostrei pra vocês no início. Eles vão aparecer aí pra vocês e dando Start já vai abrir o eFlow. Mas é claro, pessoal, antes de você sair abrindo o eFlow, espera aqui eu ensinar a segunda parte ou você já pula pra parte da configuração do eFlow porque vai precisar configurar o eFlow pra ele ficar bonitinho pra você, tá? Agora, pessoal, vou estar ensinando a vocês a estar abrindo o eFlow direto ligando o seu videogame. Você vai apertar a tecla Power ou Controle aqui e já vai abrir direto o eFlow com todos os jogos que você tem aí no seu Nintendo Wii. Beleza? Não vai abrir aquele sistema chato pra você abrir o programa, não. Você não precisa fazer isso. Embora eu tenha ensinado a você instalar o canal, isso aqui é também um outro método de você estar abrindo o eFlow, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar instalar no seu Nintendo Wii o preloader, tá ok? Vamos vir aqui no preloader. E o preloader, pessoal, ele é muito mais do que um programa que vai permitir que ligue o Nintendo Wii direto no eFlow, beleza? Ele é um programa muito além disso. Ele é muito útil e vale muito a pena pra você que tem o Nintendo Wii porque ele bloqueia trava de região, ele impede de você tomar brick, de você brickar o seu videogame. Então vale muito a pena pra vocês instalar o preloader. Ele é muito além do que um programa que vai permitir a gente ligar o eFlow direto pro Nintendo Wii. Então beleza, estamos aqui. Vocês vão apertar a tecla mais do seu home, né? Do seu controle do Nintendo Wii. se você estiver utilizando o controle de GameCube, vocês apertam a tecla A que está explicando ali. Apertou a tecla mais, vai fazer a instalação aí do seu preloader. No meu caso aqui, fez a atualização porque eu já tenho o preloader instalado. Mas como você não tem o preloader aí, vai estar fazendo a instalação. Vocês vão apertar a tecla A e vai voltar lá pro Homebrew Channel, tá? Voltou aqui pro Homebrew Channel, eu vou estar ensinando vocês agora a abrir o preloader, tá? A gente vai desligar o Nintendo Wii. A luzinha do seu Nintendo Wii ficou vermelha. O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar o botão Reset e o botão Power junto. Vou segurar ele aqui. Estou segurando os dois botões juntos, tá? Prontinho. Abriu aí o menu do preloader. Podem ver, isso aqui é um menu meio que escondido. Como eu falei pra vocês, serve pra várias coisas, incluindo a que vamos fazer aqui agora, tá ok? Primeiro lugar, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão vir aqui em Load Install File. Aqui em Load Install File, vocês vão lá na última opção e vão instalar o Inflow WFL, tá? Vocês podem ver aqui A H B T R O T Avaliable. Vocês vão clicar aqui em A e vai fazer a instalação. Feito isso, fez a instalação, a gente espera um pouquinho. Prontinho, fez a instalação, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão vir aqui em Settings e aqui em Settings vai ter essa opção chamada Auto Boot. Vou tirar aqui minha facecam e aqui no Auto Boot vocês vão selecionar Installed File. Prontinho, fez isso, vocês vão dar o Save Visão e agora vocês podem apertar B. Feito isso, pessoal, vocês vão vir aqui e a endo de vocês provavelmente vai estar Disable em todos, beleza? O que vocês vão fazer? Os que tiverem Enable aqui, vocês vão estar colocando aí no Nintendo Wii de vocês também. Como vocês podem ver aqui, o meu está Região Livre Total Enable, Bloquear Atualização por Disco Enable, GameCube Região Livre Enable, Wii Região Livre Enable, Remover Diagnóstico de Disco Enable, essas duas opções aqui, Remover Proteção de Cópia de Save Game, Canais de Região Livre também Enable e essa última opção aqui, Bloquear Atualização Online Enable. Vocês vão ativar todas essas opções aqui e agora o que a gente vai fazer? Vou estar fazendo o seguinte aqui, vou estar indo lá para o System Menu e agora, pessoal, vocês vão desligar o Nintendo Wii de vocês. Eu desliguei o Nintendo Wii, a luzinha está vermelha e agora, pessoal, eu vou ligar o meu Nintendo Wii. Novamente, apertei o botão aqui vermelho, agora ficou verde, agora a gente aguarda o nosso Nintendo Wii ligar. Prontinho, pessoal, como vocês podem ver, eu liguei o Nintendo Wii e abriu direto o Wii Flow. Não tem mais dor de cabeça, pessoal. Olha aí, como vocês podem ver, a central de ambulação já está instalada no seu Nintendo Wii e vai ligar direto o Nintendo Wii. Beleza? Agora eu vou ensinar para vocês, pessoal, como vocês vão fazer para estar fazendo a instalação das capas dos seus jogos e etc. Vamos fazer o seguinte, vocês vão vir aqui na teclinha Home, tá? Ó, vem aqui na teclinha Home, tem essa opção aqui de recarregar cachê. Quando você abrir o seu Wii Flow, a primeira coisa é que você vai fazer é isso aqui que eu estou te ensinando, tá? Depois que fez isso, não precisa fazer mais uma vez. Ó, apertou aqui em recarregar cachê. Prontinho, ele recarregou o cachê aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele está fazendo aqui um scanner, ele está procurando todos os seus jogos e colocando eles no lugar certo. Fez isso a primeira vez, já está funcionando o seu Nintendo Wii. Agora, o que vocês vão fazer? Ó, tem o Wii Menu aqui que ele vai ter os jogos de Nintendo Wii, por exemplo. Esse aqui são todos os meus jogos que eu tenho instalado e como você pode ver, alguns jogos, como o Justice 2020 e esse Avatar, eles não têm a capa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, vou vir nessa engrenagenzinha aqui e vão clicar em Baixar Capas e Títulos e vão dar um OK. Lembrando que você precisa ter internet no seu Nintendo Wii. Se você tiver Wi-Fi na sua casa, você vai lá, conecta Wi-Fi no seu Nintendo Wii para dessa forma você conseguir baixar as capas, tá? Feito isso, você vai retornar aqui, no caso, apertei B, retorna de novo e aqui no GameCube você vai fazer a mesma coisa. esses aqui são os jogos que tem, tá? De GameCube. Eu vou vir aqui, ó, na engrenagem, baixar capas e títulos. Vai dar OK e vai baixar todas as capas dos jogos que você tem aí no seu Nintendo Wii, ok? Prontinho, ó, fez aqui, tudo bonitinho, a gente vai voltar aqui agora e vocês podem ver, olha só, o tanto de jogos que nós vamos ter aqui, só que jogos tudo só de retro consoles, olha só. Vamos estar abrindo aqui, por exemplo, jogos de Super Nintendo. Só de Super Nintendo vamos ter aqui, ó, tá fazendo aquela primeira cover, né? Tá convertendo todas as imagens que nós temos. Prontinho. Ó, só daqui temos 497 jogos, mano. Gente, é muito, 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 muito jogo. Ó, de Nintendinho, 780, você pode jogar o que você quiser no seu Nintendo Wii, pessoal, isso não é brincadeira. Beleza. Luiz, eu preciso visitar o System Menu do meu Wii, eu quero abrir o USB Low DGX, eu quero fazer outras coisas no meu Nintendo Wii. Vocês vão apertar a tecla Home uma vez, e vão apertar mais uma vez a tecla Home. Apertou duas vezes a tecla Home, você vai voltar aí pro seu Homebrew Channel ou pro seu System Menu, ok? Aqui, ó, quer voltar pro seu System Menu? Vou apertar aqui o H de novo, e vamos vir aqui em Exit to System Menu. Prontinho, pessoal, ó. Já tá aí, já voltou pra sua telinha, e toda vez que você quiser acessar essa tela aqui, é só você apertar H duas vezes lá no seu E-Flow e já vai funcionar, ok? Beleza, tô aqui, ó. Vamos tá aqui voltando pro E-Flow, vou vir aqui no E-Flow, vou dar Start. E prontinho, pessoal, tá funcionando pra vocês essa mega central de emulação. Lembrando que os créditos vão ao criador aí, que é o Gilberto Leal 91, se não me engano, ele que criou essa central de emulação aqui, um brasileiro aí representando a gente aí no cenário Retro Gamer, no cenário das programações, das Homebrews. Então aí, ó, um parabéns aí pra esse cara que criou essa mega central de emulação aí. E é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, tá funcionando direitinho, vocês já podem estar ensinando os jogos que vocês quiserem e tá jogando eles certinho, beleza, pessoal? Lembrando, mais uma vez, que só vai funcionar em cartões SD de 16 GB pra cima, beleza? Não vai funcionar em cartões SDs menor que 16 GB e não vai funcionar nem em pendrives nem em HDs. O pendrive e o HD só vai servir pra você instalar os seus jogos de GameCube e Nintendo Wii. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tiro a dúvida pra vocês, beleza, pessoal? Então é isso aí. Deixa o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e me siga no Instagram arroba cruzaconsumidor. Valeu, pessoal! Tamo junto! Tchau! 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 O que é isso?